Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Após ter percorrido 3 quintos de uma viagem, Lucas fez uma parada para um lanche. Depois do lanche, ele percorreu mais um oitavo do percurso e parou para abastecer o carro. Nesse instante, ele percebeu que faltavam 110 quilômetros para chegar ao seu destino. Determine a distância total da viagem. Bom, eu posso dizer que a distância total da viagem, nós não sabemos, é x, o valor desconhecido. O que aconteceu? Após ter percorrido 3 quintos de uma viagem, então, 3 quintos de quem? De x, então, 3 quintos vezes x. O total da viagem eu não sei, então, é x. Se ele percorreu 3 quintos dessa viagem, seria 3 quintos de x. Ou ainda, 3 quintos vezes x. Depois, o Lucas fez uma parada para um lanche. Depois disso, percorreu mais um oitavo do percurso. Então, mais um oitavo de quem? Da distância. Então, um oitavo de quem? De x. Então, um oitavo vezes x. Mais. Depois, ele parou para abastecer e viu que faltavam 110 quilômetros. Então, mais 110. É igual ao total da viagem. O total da viagem, para nós, é x. Então, 3 quintos vezes x, mais 1 oitavo vezes x, mais 110, é igual ao x, o total da viagem. O que eu vou fazer? Vou colocar 1 debaixo do denominador. E no primeiro membro, eu vou acabar, vou fazer, virar uma fração só. Qual que é o mínimo entre 5, 8 e 1? 5, 8 e 1, é 40. Lembrando, mexer embaixo, tem que mexer em cima. Denominador dividido pelo denominador. 40 dividido por 5, dá 8. 8 vezes o 3, que é o que sobrou. 8 vezes 3, 24, vezes x. 40 dividido por 8, dá 5. 5 vezes o 1, 5 vezes o x. Mais 40 dividido por 1, 40. Resposta vezes o que é em cima. 40 vezes 110, 4.400, que é igual ao x. Note agora que eu tenho agora a fração apenas no primeiro membro. Então, 24 vezes x, mais 5 vezes o x, mais 4.400, é igual. O 40 não está dividindo o primeiro membro, vai passar a operação inversa. Se ele está dividindo, o que é o inverso da divisão, a multiplicação? Então, 40 vezes o x. Note que agora eu acabei com a fração, não tenho mais fração. Vou juntar agora 24x mais 5x, eu vou ter 29 vezes x, mais 4.400, é igual a 40 vezes o x. Letra para um lado, número para o outro. Então, 4.400 é igual, quem estava lá, continuou lá, 40 vezes x. 29x mais 29x vai para o segundo membro, como menos 29x. 4.400 é igual, 40x menos 29x vai dar 11x, ou 11 vezes o x. Isolando o x, então, 4.400. O 11 não é igual a 11x? O 11 não está multiplicando o x? Ele passa, pulando o sinal de igual, operação inversa. O que é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, 4.400 dividido por 11, que é igual ao x. Então, x é igual a 4.400 dividido por 11, vai dar 400. Então, x é igual a 400. Então, a distância total da viagem é de 400 quilômetros. 400 quilômetros. Muito obrigado e até a próxima.